Abertura Olá meus amores, tudo bem com vocês? Ah, tia Bruna, tá tudo jóia, tudo maravilhoso, tia Bruna tá ó, beleza, claro, porque você é uma bênção abençoada, e você, já agradeceu o papai do céu? Não, não agradeceu o papai do céu, nós temos que agradecer sim, por tudo, tudo pela nossa vida, pelo amor de cada dia, pela nossa saúde, pela nossa linda família, né, porque o papai do céu, ele ó, renota o milhão, ele é barato e ouço, não é verdade? Mas agora, a tia Bruna, quer fazer um convite para você? Sim, você aí, vamos assistir mais uma aula, tia Bruna? Vamos lá? Hoje, nós vamos estudar o livro Baró de Legras, vamos reconhecer, reconhecer, tia Bruna, sim, porque eu já sei que vocês conhecem o alfabeto, a gente fica muito orgulhosa quando está na hora do convite, a gente vai marchando na sua empresa, vocês vão saber, falando, participando, então, eu já sei que vocês conhecem o alfabeto, então, a gente vai só rever, vamos lá? Vamos começar a nossa aula, tá bom? Leitura das letras, o que é que nós temos aqui, tia Bruna? As figuras, o Ujo, o homem começa a colocar a letrinha dessas aqui, que letrinha é essa? A, A de P, abelha, abacaxi, A, abacate, anel, que letra é essas? B, que letra são essas? B, B, que tia Bruna, brigadeiro, baratinha, bola, banana e boca, tia Bruna, que letrinha é essa? Letrinha C, C, de cachorro quente, de casa, colher, cachorro, e essa letrinha? A letrinha D, D de dinossauro, danoninho, D, dar, para a sua letrinha, tia Bruna, letrinha E, A letrinha de elefante, escada, espada, estrela, letrinha F, posso escrever foguete, folha, fogueira, fogo e feijão Com a letrinha G, eu posso escrever galinha, gelatina, gado, goiado Com a letrinha H, eu posso escrever helicóptero, hipopótamo, hospital e S Com a letrinha índia e bruna, eu posso escrever índio, igreja, ioiô, iguana e outras palavras mais Com a letrinha J, nós temos jagaré, janela, joinha, joinha Com a letrinha K, já bruna, Kiko, Kombi, Karei, Kili E nós temos uma professora que tem um espacionamento que também começa a ficar caçando A letrinha E, você escreveu o quê? Lua, lápis, lupa, leibogi, outras palavras também A letrinha N, melancia, médico, mala, macarrão, miojo E qual letrinha N, o que é que nós temos? Navio, nuvem, nescau e noiva A letrinha O, ônibus, onça, óculos, ovo Qual letrinha P, de amor? Peixe, pé, pato, picô Com a letrinha Q, que foi a última letrinha que nós estudamos Queixo, quadro, quadro, piado E hoje nós vamos rever a letrinha N Olha como esse letrinho é Ele aqui, ó, está na caixa A, maiúscula Letra de imprensa Cursiva, maiúscula Cursiva, minúscula Que é isso aqui? O ratinho Rato, meu querido Rato, meu, não sou assim De filho, claro Para as mulheres, como traga A tia ama esse musical E quando a tia vai dar a dica dessa música Vocês vão amar do ratinho Porque ele queria um grande amor E a ratinha queria um grande queijo Ups Um grande beijo Vai ser bem legal O racinho Rodo Rádio Ró Existem palavras escritas Como é No começo, no meio e no final Existem também, você vai ver Palavras escritas com dois R's Porque quando um R está fraquinho O outro chama o outro R Para dar força na palavra Então, o que vamos estudar hoje, tia Bruna? A letrinha R Rato, rodo, rádio, roda Qual é a letrinha que nós vamos estudar? Quero quê? Quero quê? Quero quê? Quero quê? Quero vi Rha, eriar-ká R, e e r, ré r e i, ki N-o, ro, r, u, hu Rá, Ré, Rí, Ró, Rú Não entendi, Tietchan Rá, Rá Ré, Ré Rí, Rí Rí, Ró Rú, Rú Rá, Ré, Rí, Ró Rú Essa é a família Silava com a letrinha R De robô Olha, ela colocou aqui Está vendo? Começa com a letrinha R Então, vamos continuar Vamos ler o que aconteceu? Um rato E um rei O que será que esse rato fez? Meu Deus, vamos ler O Rato Rô Eu A roupa Do Rei De Roma Então, vamos ler O rato Roliu A roupa Do rei De Roma O rato Rolveu A roupa do rei De Roma A roupa do rei Sim É o que eu deixo Está dizendo Agora, a tia vai Singular as palavras Do rei Mas, nós vamos Do rei Uma Duas Três Nós temos três cidades Certo? A primeira Tem alguma palavrinha? Qual a letra é? Um Ou Rato Roeu Tem Tia Bruna Rato Roeu Muito bem Na segunda Na segunda Tem A roupa Do rei Cíntia Bruna Roupa Rei E na terceira Tem alguma palavrinha? Hum Tem Tia Bruna Roma Pronto Essas palavrinhas Que a gente circulou Começa Com a letrinha R Certo? Vamos continuar No exato a voz Lembrando O R pode Começo No meio E no fim Nada Posso contar a palavrinha Com dois R's Tia Bruna Sim Quando um Rzinho Fica fraco O outro chama Para dar força No solzinho Tia Bruna Como escreve? Vamos ver Tia Bruna Quer Vai ter Raban? Não Rabanete Rabanete Ocupar Para as duas Tia Bruna Rabanete Rabanete Pronto Rabo Raposa E Árgore Ferradura Pronto Ferradura Olha o R No começo Olha o R No meio Olha o R Para ficar forte E olha o R No final Certo? São exemplos Que você tem Palavras Com R No começo No meio E no final Rabanete Rabo Rabosa Árgore E ferradura Vamos continuar Tia Bruna Vamos sim Olha o R Vamos observar Essa idade Um Um Dois Três Observe Coração Cor Ra São Eu posso dizer Que essa palavrinha Tem R Sim Aqui O R Está presente Ra São Cor Ro A Tia de R Tem Está presente Girafa Olha ele aqui O meio Cadeira Ra Olha o sozinho Ra Mário Em maiúsculo Nome de pessoa Mário Xícara Tangerina Coruja Arara Agora eu vou executar Se eu colocasse dois R Juntificava Arara Né Xarope Areia Touro Então Só para recensar Que O R Pode vir no começo No B e no final Tia Bruna Mas que palavrinha Porque começa Com dois R Não Não Na língua portuguesa Nenhuma palavra Começa com dois R Você vai encontrar Esses dois R Juntimos No meio Como final Da palavra Dois De novo Vou botar aqui Carro Ele está no final Certo? Tá bom? Mas no começo Nenhuma palavrinha Da língua portuguesa Começa com dois R Certo? Você vai encontrar Ele no meio Ou no final Continuando Como a Tia Bruna De dois R's Olha aqui Vamos ler O Tia Bruna O burro Vai carregar Escreva as frases Completas O serrote Serra 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 O burro Leva terra Burro Olha a força Burro Se tivesse É só um verbo Que era burro Dois R's Burro Aqui E o carro Do avô Garrido É o carro Do avô Garrido Carro Tá vendo? Tinha quando Seu votado Só um R Ficava caro Porque dava Outro sentido Da palavra Caro Deixa eu botar caro Mas com dois R's Que tem o sentido De carro Automável Automável Certo? Então você só vai encontrar RR Com o meio Vinha Vamos completar Com as palavrinhas Aqui Vamos lá Vamos seguir A sequência da família R A R E R I R O R U Pronto Completamos Com a sequência Da família Vamos ver Com a palavra Informais R A R Tó R A R A R T O Rato R R A N O GI O De novo R A N O Olha o R R I O R R I O R T R I O Rho R O R O R O R O R R O R R O é de boba, é de boba, marca, rua, r-u, ru, a, ru, a, certo? Continuando, nós podemos fazer a junção aqui, dos sonzinhos, das sílabas com a, r-a, A, R, mais D, O, T fornou a palavra, R, T. R, E, R, D, E, D. R, E, R, E, D. O exibção de, R, U, R, U mais o A, Roma. R, I, R, I, R, R, I, R, O. RIO RIO RO DO RO DO RE RÉ NO RIMO RIMAR RA LO RA LO RALO Vamos ler as palavras normais Repete comigo RADO REDE RUA RIO RODO RIMO RADO REDE RUA RIO RODO RIMO RADO RIO 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 Página 100 1, 0, 0 100 Muito bem Você vai encontrar Essa imagem aqui Letra E Agora vamos ouvir Serve com a tensão para poder fazer a palavra Ouça a leitura do texto Que seu professor fará Este texto é um trava-língua São palavras difíceis de dizer De uma zona ou Você poderá se divertir Com seus colegas Vamos lá O rato doeu a roupa do rei de Roma O rei de Roma Ruma a madrinha O rato doeu O rato da raposa Rosa vai dizer Para Rita Que o rato doeu A roupa da rainha O rato também Roia a rosa Rita Romário do rato Porque só ria O rato doeu A roupa da garrafa Da rainha Rita Que rato doeu Menina Mas o rato doeu Muita coisa Este trava-língua quase Não pega a tia Muita palavra A palavra do r Não é? Que cheguei a rolar A lintua Então vamos lá Faça o repetitivo No texto em cima Circule as palavras Que possuem a letra r Desce um pouquinho Que deixa eu procurar Para ter o exemplo Vamos lá Faz a dica A dica que a tia falou Sério? Numera Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Trás Procura a primeira da primeira Aqui te ver com r Você vai circulando Certo? Na segunda tem Uma Duas Três Opa Aqui Certo? Você vai circulando Todos Começam com a letra r Fala subindo Você vai continuar Escreve o nome do animal Que aparece no texto Quem é que roeu todo? Vamos lá R A T O Vamos falar uma vez Com o R A R T O T R R Esse Fala Animal Você vai Procura o Tudo Complete as Frases Circulando a Resposta Adequada Com as Informações Que seu Professor Eu Deixe Depois Escreva a Palavra No local Indicado O R 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 Pinta Abaixo Certa E coloca Palavrinha Completando a palavra Certa 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 Continuando A outra Página O Rato Rue O Rato De quem? Foi Do Gato Ou Foi Da Raposa Aí você Vai Me dar Resposta Certa E botar A palavra Aqui O Rato Rue A Rosa Ou A Pama Pinta A Correta E escreve Aqui Continuando Observe A Família R Indicada No retângulo Depois Junte A Letra R Com As Logais Para Completar As Sílabas Da Família R Vamos Aqui R Maiosto Vamos Atenção O que Certo Quando Eu digo Para Colocar Não É Para Colocar Qualquer R É O Belicil Zé Se Junti Ele Aqui Está Na Caixa Alta É Com L Na Caixa Alta E Maiúsculo Certo Solve Já Esse L Aqui Ele É De Imprensa Vou Fazer Igual A L Tá Bom Próximo Já Esse Maiúsculo Possível Vou Fazer Maiúsculo Possível É De A De Com O Está Pedido E O Minúsculo Possível Eu Não Posso Colocar Qualquer R Porque Estaria Misturando As Leis Tá Bom Meus A Com Pronto Completamos A Família Vamos Continuar A Atividade Observe O Traçado Da Letra R Depois Com As Minhas De Caligrafia A Frase E As Colabas Indicadas Ó Se Como A Gente Faz Corretamente Certo? É Vou Lá Cabe Chansamente Vou Copiar Imitando A letra Do livro Para Ficar Bem Bonito Treinando A Minha Letra Vou Olhando E Vou Copiando Ficou Parecido Vamos Ler O Rato Correu Na Rua E Assim Você Vai Fazer Você Vai Copiar Esta Frase Bem Carrechosamente Tá Bom E Também As Palavras Eu Copio A Frase Copio Obedecendo A caixinha Do mais Certo? Quando deve sair E quando não deve sair Por dentro dela Tá bom? Risada Vamos ver Quando chama Pronto Roda Raro Risada Pronto Copio Caprichando A letra Aí tem mais um Porquê Você Vai Fazer O Mesmo Que A Tá Bom Meus Amores Vamos Continuar Escolha Uma Das Palavras Que Você Pegou Acima E E E Tia Tá Trabalhando Muito Com Isso Pega Faz A Dizendo As Palavras E Comece A Criar Certo Pequenas Frases Que Você Possa Fazer Junto Com a Mamã E Continuando Com a Palavras Simples Tá Bom Olha Se Eu Escolher A Palavra Rio Que Tinha Lá Ou Aranha Eu Posso Fazer Assim Aranha É Bonita Pronto Fiz A Minha Frase Eu Posso Escolher Ra Água Desce No Ra Eu Posso No Rio A Água Do Rio É Suja É Azul Ou É Limpa Vai Depender Da Sua Atentividade Tá Bom Almo Escreve A frase Que Você Escolheu Aqui Número 56 Última Questão Tá Bom Ligue As Palavras Correspondentes As Imagens Vamos Ler E Aquela Que For Certo A A A A A A A Sereia Opa Ligou Para mim Ai Sereia Ops Ligando Tá Já não É Sereia Tá Mais Para Outra Coisa Vai Para Sereia Sereia Liga Para Sereia Aranha Liga Para Aranha Abóbora Cadê Abóbora Parece Um Tire Um Liga Baraina Liga Liga Papagarina Pera Liga Liga Papera Urubu Liga Para Urubu Tá Certo E Assim Vai Terminando A Atividade Do Livro Tá Certo Mais Acheio Vai Tende Mais Um De Vocês Vamos Lá Só Mais Um Pouquinho Só Mais Um Pouquinho Vamos Estudar Mais De Abrir Nas fotos E Copio Escreva Família Na Livrinha R Escreveu Maiúsculo E Minúsculo Dois Com Pé Complete Com As Medus Móveis Perdão Forme Duas Olha Aqui Duas Palavras Com R E Duas Com R E R Tá Bom Somente Isso Ativador Isso Pronto Recorte Logo Figuras Cujo Nome Tem a Letra R Tia Só Pode Ser No Começo Não Pode Ser No Começo Primeiro E Final Tá Bom Tia Só Com R Sim Só Com É Aqui As Graves Só É Com É A Escrevei Com Um R Dois R Anterior Mas Essa Tem Só Figuras Com R Tá Bom Meus Amores Pronto Ufa Tia Bruna Hoje Tá Tava Nada Você Se Garante Rapidinho Fazer Essa Tarela Rapaz Olha Só Tem Rota No Clim Tem Gente Lá 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 Então Meus Amores Nossa Alguém Vai ficando Por Aqui Muito Obrigada Pela Participação De Vocês Continua Assistindo As Aulas Da Tia Bruna Faz As Tarequinhas E Qualquer Doutor Chama Tia Luzar Manda Mensagem Manda Áudio Tá Bom Um beijão No coração De vocês E até a próxima aula Tchau Tchau